Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é o Alanius dublador aqui com vocês. Exatamente, meus amigos, aí o Alanius com suas várias facetas, hoje ele está se tornando um dublador neste vídeo, porque vamos falar justamente deste tema, cara, dublagem, porque nós temos aí uma notícia triste neste vídeo, uma notícia muito boa neste vídeo também, e uma outra até um pouco mais empolgante aí, rapaz, que a gente vai comentar daqui a pouco, relacionado aí tanto ao Terminator quanto ao Spawn. Então, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então o Jatinho vai poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius Tsitsung, modifica sua voz e comece falando aí sobre o primeiro assunto que temos para poder comentar neste vídeo de hoje. Ah, é o primeiro assunto que... Não, tá doido, não. Você tem que pedir para modificar a voz. Senhor, meu Deus, desculpa, gente. Bom, a gente vai começar, então, pela parte ruim da história, que é a informação de que Terminator não vai ter a voz do Arnold Schwarzenegger na versão em inglês. Então, uma coisa que empolga bastante, né, a gente ver o Terminator ali e tal, é ver ele por completo, não só a aparência dele ali. Sem dúvida. E aí, essa dá uma baqueada porque, principalmente para quem joga em inglês, não vai ter a voz do Arnold. Mas essa é uma notícia ruim, mas ela não é tão ruim assim, porque ainda pode ter uma salvação, né, Caio? Oh, sem dúvida, cara. Com certeza pode ter uma salvação para nós aqui, fãs de dublagem brasileira, como nós somos, né? A gente pode ter aí, cara, a participação do Mestre Garcia Júnior. Para quem não sabe, ele foi o dublador do Arnold Schwarzenegger aqui nos filmes do Exterminador, né, a versão brasileira. E a voz dele, cara, é um espetáculo à parte também, né, Alandes? É uma voz de respeito, mano. Cara, ele fez muita voz boa. Ele é Arnold Schwarzenegger, ele é Van Damme no Grande Dragão Branco, ele é o Simba na versão original animada do Rei Leão. Ele é a voz do He-Man, tanto do Adam quanto do He-Man transformado. Assim, ele teve muito papel de peso, ele é um cara que sempre pegou papéis importantes e sempre entregou. Ter a voz do Terminator em português é uma coisa que a gente ainda pode ter, a gente não tem informação nenhuma de quem é que vai dublar, mas há essa possibilidade e a gente torce por ela. Exatamente. Inclusive vocês aí, meus queridos inscritos que estão assistindo agora, se vocês tiverem visto em algum lugar, porque a gente procurou e não achou, de alguma confirmação do dublador brasileiro aqui do Terminator, deixa aqui nos comentários para a gente dar uma olhada. Só que assim, cara, eu fico triste pela galera lá de fora, entendeu? Dos Estados Unidos e tudo mais, que está bem acostumada com a voz do próprio Arnold nos filmes e tudo mais, que não vão ter isso. Mas, eu acredito que a equipe de dublagem da Netherrealm, eles devem pegar um dublador aí, onde a voz possa se aproximar pelo menos da do Arnold, entendeu? Até mesmo fazer aquele sotaque que a gente está acostumado do Arnold também, que a gente vê nos filmes lá e tudo mais. Get to the chopper! Né? Muito bom. It's not a tuba! É, mano, muito bom, cara. I'll be back. Cara, são frases icônicas que a gente tem certeza que deve estar ali, pelo menos as do Terminator, né, que essas outras aqui são de outros filmes que a gente mencionou também. Mas, eu acho que eles vão encontrar uma voz que pelo menos se assemelha um pouco, para não ficar muito distoante, entendeu? A gente vê, tipo, o Arnold ali, mas não é a voz dele. Eu acredito que eles vão tentar contornar isso da melhor forma, porque a decepção de ter alguém fazendo o Terminator, que não é a voz original, é muito grande. Para não dar uma queda muito grande nas vendas do personagem, eles devem dar um jeito de contornar. Para quem jogar, chegar e falar, caramba, que da hora. Eu acho que ele já vai vender bastante só pela imagem do Arnold ali, entendeu? Porque tem muita gente mesmo que é fã do ator. Isso já vai alavancar bastante as vendas dele. Inclusive, eles estão trazendo o Arnold neste momento, até na frente da Sindel. Todo mundo sabe que é para poder promover o filme também, que tem o seu lançamento agora em outubro. Eu confio no trabalho da Netherrealm, cara. Eu acho que eles não vão decepcionar, mesmo com a voz um pouco diferente. Eu acho que vai ser um pouco semelhante ali, eu diria, entendeu? Mas agora, passando para a notícia boa deste vídeo aqui, meus amigos. A gente já tinha comentado aí, em vídeos passados, falando do próprio Spawn. E naquela série animada lá, que a gente até colocou um trecho da dublagem do personagem aí, para vocês aqui, no momento do vídeo. E quem faz a voz dele ali, é o Keith David. E não tem muito tempo, a Netherrealm postou uma imagem oficial do Spawn. Mostrando o personagem por completo e tal. Tá bem bonito mesmo, tá bem foda. Aí, cara, foi-se lá o Keith David e deu aquela repostada nessa imagem aí, falando It's official! Eu sou a voz do Spawn no Mortal Kombat 11. Meu amigo Alanius! Que coisa, cara! Essa é uma notícia muito boa para mim, porque eu assisti a série do Spawn da HBO. A voz do Spawn, ela é sensacional. Ele fala com aquele tom meio, meio grosso assim, tá ligado? Sim, exatamente, cara. Dê uma olhadinha no trecho aí novamente. A gente vai colocar aí agora, veja aí. Essa dublagem do Spawn, ela é sensacional. Mas ele não fez só esse trabalho, né? O Keith David, ele fez várias e várias participações. No filme da Disney, A Princesa e o Sapo, ele faz o Facilier, que canta uma musiquinha lá. I've got friends on the other side. Ele faz assim. É muito bom, cara. É muito bom. Muito legal. O cara é com a caveirinha no chapéu ali. E um desenho antigo dos Gárgulas, né? Tem o Goliath, que é o personagem principal ali. Ele faz a voz dele também, do líder dos Gárgulas ali. Ele faz o Arbiter no Halo, né, Alanius, também? Exatamente, cara. O Arbiter do Halo é sensacional, a dublagem dele também. Participou de Mass Effect. Aladdin. Ele participou do Young Justice também, se eu não me engano. Ele faz a voz do Darkseid. Exatamente. Darkseid do Young Justice. Enfim, a gente pode ficar o resto do vídeo aqui só falando de trabalho desse cara. Quarteto Fantástico, ele fez a participação com o Pantera Negra. É um monte de voz que ele fez. É um monte de voz, sabe? E todas muito boas, assim. Todas trabalhos de peso, assim, pro cara, né, Alanius? E que dublagem. E é impressionante notar, né, Alanius? Que, assim, a gente vê a voz dele no spawn, é uma voz, assim, ameaçadora, porém um pouco mais calma até em alguns momentos ali. E como ele modifica a voz em outros personagens, mas a gente sabe que é ele, porém a voz bem modificada, assim, tipo, aquele queia de interpretação que o dublador tem, né, que ele também é um ator. Então, cara, é muito foda. Ele é um cara, assim, muito experiente. Ele é um cara que tem um talento natural, porque a voz dele nos diversos personagens, inclusive a gente recomenda que vocês vejam compilados dos trabalhos dele, tem no YouTube aí, vocês podem procurar, pra vocês verem que foda que é, cara. Não sei quem vai ser a voz dele em português. Não conheço quem faz a voz do spawn em português. Se tem uma versão dublada desse desenho, nunca vi. Eu acredito que eles vão entregar alguma coisa bem legal também. Dificilmente eles vão deixar a desejar nessa questão, depois do que aconteceu no Mortal Mortal Kombat 10, os caras... Não, não, isso aí, agora eles estão prendados, entendeu? Não trouxeram um pitch, já tá bom. As notícias não são só a respeito da voz do spawn, né? Eu acho que a maior dúvida que fica na cabeça do pessoal é, mas o spawn vai jogar como? Vai ser legal? Será que vai ficar bom pra jogar com ele? E aí, pra isso, né, tem uma entrevista que saiu pro site Comic Book, uma entrevista que foi feita com o Todd McFarlane, ele explicando a respeito do que ele viu da produção do spawn. Sim, exatamente. Foi uma entrevista bem breve, assim, ele não deu muitas informações. Obviamente, porque ele não pode fazer isso. O personagem vai ser mantido em segredo até o ano que vem ali, pra depois eles mostrarem alguma coisa pra gente. Mas ele comentou que ele já viu algum dos movimentos ali, algum dos golpes que eles fizeram pro spawn. Ele falou que o personagem ainda falta bastante polimento. Tem muita coisa ainda pra ser feita pro personagem ficar pronto. Mas, o que ele viu até agora, ele achou que tá sensacional. E a gente até tinha feito um vídeo anteriormente, né, Alanis, falando que ele tinha dito pra galera da Netherrealm, pra poder extrapolar no personagem, que ele queria que ele fosse se o cara fizesse a galera soltar mais groselha. Pelo que ele falou aqui, o negócio tá indo bem de acordo com o que ele gostaria mesmo. E ele até comenta também, né, Alanis, que assim, muita coisa que eles tão falando que vão implementar no spawn, em teoria, que ele tá muito louco pra poder ver como é que vai ficar. Porque ele já ficou bem animado com o que ele já viu, mano. Ele disse que se o pessoal da Netherrealm conseguir colocar no jogo aquilo que eles acham que conseguem colocar, ele falou que os resultados vão ser bem satisfatórios. Eu fico bastante curioso com aquilo que eles falaram que vão colocar. Porque o spawn, ele tem possibilidade de ser um personagem muito legal, com coisas bem únicas mesmo dele ali, usando a capa, usando as correntes e tal. Sinceramente, eu não imagino o spawn fazendo pra baixo e um ali, né, o soquinho agachado, só esticando o bracinho, sabe? Eu acho que ficaria mais legal se tivesse alguma coisa diferente. Embora eu acredite que eles vão fazer ele esticando o bracinho igual ele só vem pra todo mundo. Vai que eles batem com a capa. Exatamente, né? Então, pelo menos o baixo quatro dele dá pra fazer a capa, né? Com a corrente. Rasteira também, dá pra puxar com a capa, dá pra puxar com a corrente. Sim. Então, eu acho que essas coisas dá pra brincar com o spawn em cima disso. Exatamente, cara. Bom, meus amigos, mas então é isso. Essas foram todas as notícias que a gente ia poder passar pra vocês aqui. Agora tá na hora de vocês comentarem aqui embaixo sobre o que vocês acharam de todas essas informações que a gente passou, se vocês gostaram aí do Keith David dublando o spawn, o que vocês acharam disso que o Todd McFarlane falou, se vocês estão empolgados por o personagem, o que vocês acham do Arnold Schwarzenegger aí não ser dublado na versão americana pelo próprio Arnold e da possibilidade do Garcia Jr., que é o dublador brasileiro, dublar o personagem aqui também. A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like e vai se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, seu luz bolhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. É? Fumos! Gostou, seu luz bolhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês.